Eu fui na Farra Boa, lá no interior Tinha um grupo de gente, devagar o fogo chegou Começaram a beber, olha que situação Foi chegando muita gente, eu sou do paletão A galera começaram a se organizar Saiu para a rua, saiu para zoar E tem o coração fraco, fecha os olhos pra não olhar E nesse balo começaram a cantar Oh, 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 esse daqui já ganhou Oh, 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 a poeira levantou Ah, esse daqui vai ganhar Que está no muro, pula logo, vem pra cá Oh, 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 esse daqui já ganhou Oh, 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 a poeira levantou Ah, esse daqui vai ganhar Que está no muro, pula logo, vem pra cá Eu fui na Farra Boa, lá no interior Tinha um grupo de gente, devagar o fogo chegou Começaram a beber, olha que situação Foi chegando muita gente, eu sou do paletão